MÚSICA DJ W PAPO Pega! Hoje eu joguei a XJ na pista Enrolei o cabo dela e parti pra Copacabana Abelalvente sente adrenalina MÚSICA Salve, salve galera, aqui estamos com o Move Up TSI Modelo 2016, o ano Colocamos Super LED Kit de farol de milha Colocamos o pingão de LED também, ó, na lanterna O carro ficou show Aqui também colocamos Super LED no baixo No farol alto também Aqui, quando ele trouxe pra gente, era branco Sem farol de milha A gente colocou o farol de milha E essa gradinha preta veio junto Colocamos o módulo de vidro também nesse carro No interior Colocamos LED Também Ficou forte demais Ó, painelzinho do monstro, lindo Lá atrás a gente colocou LED na placa LED na placa e LED na ré Ficou show, hein, show de bola Adesivinho da loja aí, que não pode faltar, né E agora eu vou mostrar pra vocês o módulo de vidro, como que ficou Fechar o carro Os vidros sobem Os dois laterais da frente Top, né Então é isso aí Se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu like Quem vir pelo vídeo tem 10% de desconto Estamos localizados na Avenida Rua das Pedras No número 1867 Jardim Aricanduva Vou deixar o endereço e o telefone da loja na descrição Tamo junto, galerinha